Fala galera, tudo tranquilo, tudo na paz, eu espero que sim Eu sou o Renato Nerdola, aquele que não te enrola Trazendo mais um YTPBR aqui pra gente reagir YTPBR Churrasco de Egg Girl Lá no canal do Terráqueo, do Natan, pra quem já é mais íntimo aí Quem indicou esse vídeo foi o Felipe Damasio, inscrito aqui do canal Se você é inscrito aqui e quer também aparecer nos vídeos Coloca aqui nos comentários, como eu sempre falo pra você Coloca nos comentários aí o vídeo que você quer que eu reaja Pra que eu e você venhamos reagir juntos à sua indicação Beleza, eu também criei agora recentemente um canal de gameplays Tá aqui na descrição, Renato Nerdola Games Se inscreve lá que lá vai ter gameplay zoeira E também, se você gosta... Engagei... Da plataforma roxa, eu também estou lá E farei live esta semana com certeza de Amnésia Estamos jogando Amnésia lá, começamos o jogo semana passada E vamos até o final aí, tomando susto aí Eu cagão do jeito que eu sou Mas vamos lá Eu já coloquei aqui no Play Vou colocar o meu fone Já sabe, se inscreve, ativa as notificações Pra você ficar ligado aqui nos vídeos quando eles saem Se de repente o próximo vídeo é a sua indicação Pra que isso aconteça Você tem que estar inscrito com a notificação ativada Pra você saber quando é que o vídeo sai Beleza, vamos lá Vou colocar o meu fone aqui YTPBR Churrasco de E-Girl Lá do canal Terráqueo Em 3, 2, 1 E foi Alô, olá Tem muita gente reclamando Que o prato está muito alto Tu traiu o movimento Eu vou percorrer Deu pra achar as melhores bragas Eu tenho lido nos comentários Tem muita gente reclamando Gastando menos Tem gente que paga pra isso Uma sogueira Tem, né? Eu tô aqui com o meu ascensão O irmão Você tem 100? Tenho, tenho Semente de ângulos Que tá 90 reais o quilo E temos o semente nosso também Gado de qualidade O cano do Vlad 28,90 Semente de ângulos Você tem bandaninha, Vlad? Vlad Lave Mais duas opções Puxa um ar Porra O senhor tem maminha? Não Todo churrasco Tem linguiça, né? O senhor tem linguiça? Tem o meu irmão? Tem mais duas carnes aqui Agora nós vamos atrás de mais carnes So, 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 mais E ver quanto que vai sair Tudo Eu acho Que com a cor de boi A gente já tem bastante Vamos ver quais outras opções Você tem boceta? Sim Porra Hahahaha Um jantinho aqui ó O colchão da hora Oito mil Hahahaha Não vai dar não Agora a gente vai lá assar menina E ver você tá Saborosíssima Prazeros nela Agora Eu vou levar picanho Traseiro João Que a hora que eu mais gosto Olha só essa picanha Que foi muito delícia E a linguiça do gominho Agora é bra-ar Ai caraca Ihhh Ele tá usando cocô de boi Eu vou usar só sós Só sós braseiro né Eeeeeee Eeeeeee Spankin que vier lá do Spankin Gostoso Picaninha Fraldinha A fraldinha Eu paguei trinta e seis Comprei um quilo cinquenta e quatro A linguiça foi a vinte e três A bananinha foi da A picanha suíce Dezenove e cinquenta O total da minha Dá oito e sessenta Se o cunhado Serão trezentos gramas Você vai fazer Pra acompanhar essa churrasqueada Um arroz Uma sarra Dá pra ficar bem chique Bem rique E lindo E o cheirão de pau que tá aqui Beijo churrasqueada a todos Que a minha Tá simplesmente Uma bosta Acabou Véi Aí mais um vídeo de qualidade Lá do canal do terráqueo YTPB Churrasco Jake Muito boa aí a indicação do Felipe Damasio Cara a mim é assim que eu gosto Indiquem vídeos assim Vídeos bons mesmo De assistir como esse aí por exemplo E a tá já ia esquecer Vou inaugurar Um quadro novo aqui no canal Você não perde por esperar Se você acha que eu não reajo A vídeos curtos A YTPBR curtos Você tá muito enganado Vou inaugurar um quadro novo Brevemente talvez Quando você está assistindo esse vídeo aqui Enquanto você está assistindo esse vídeo Esse Desculpa Esse quadro já inaugurou Então fique atento aí Que o próximo vídeo Pode ser Muito bem do seu agrado Se você quiser me indicar Pups curtos Também não tem problema não Você pode indicar a partir de agora Que vai começar um quadro novo Show de bola Vamos lá Um beijo no cérebro Um abraço forte por trás E até daqui a pouco